Opa, 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 opa Eu sou um cara Só faz de comida que eu sou um cara Negócio despegado eu deixo de falar Eu sou o melhor do cara Quando eu vou achar que eu sou um abraço Aí eu me lembro que eu sou um abraço O que eu penso, o que eu não faço Se eu penso, se eu não Eu vou só ver o melhor do meu arreão Mas vai dar de se ver em certeza A vida que eu penso, a vida que eu penso A vida que eu penso, a vida que eu penso A vida que eu penso, o que eu penso O que eu penso na alma é a paz Eu perdoe-me 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 O que eu penso na alma é a paz Não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL